Mais uma vez os alunos da única escola municipal da Praia de Gargaú em São Francisco de Itabapuana vão voltar mais cedo para casa. Estas mães reunidas denunciam que é recorrente porque faltam professores para atender aos cerca de 800 alunos. Eu chego aqui para conversar com o diretor sobre... São várias turmas, são três turmas do sétimo ano dentro de uma sala. Quem está dando aula são os próprios diretores, são dois diretores. E as duas vezes que eu vim, os diretores não podem nos atender porque estão dando aula. Já na creche escola, a professora Marli Linhares Menezes, a informação é de que as crianças permanecem poucas horas. Camila precisa trazer a filha para trabalhar como vendedora. Minha filha entra aqui meio dia, é o horário que ela entra, e sai duas e meia. A gente não consegue fazer nada nesse período porque tem que logo vir buscar. As mães que querem botar a criança no período integral não conseguem porque a escola não tem estrutura, não tem professor, né, para poder estar arcando com isso daí. Está saindo cedo, as crianças só vêm para buscar, pedem para a gente deixar as crianças na creche, sendo que logo pede para voltar as crianças que entram na parte da manhã. Entra 8 horas e sai 10 e meia. Então mãe nenhuma está conseguindo trabalhar. Os pais de alunos alegam que a falta de professores tem ocorrido em outras escolas e creches da rede municipal. Para manter algumas aulas, estão sendo formadas grandes turmas, com até mais de 80 alunos. Segundo os estudantes, também não há ventilação adequada nas salas. A sala nossa que é do 9º ano, ó, ó, sem ventilador, que é de lado o campo não funciona, só o daqui, ó, aí, ó. Está juntando as turmas porque não tem, tipo, se um professor faltar, já não tem todos os professores. Se faltam, eles pegam, juntam, porque também não tem esta classe que falam para poder dar aula aos professores que faltar, não tem. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação informa que as contratações estão sendo efetivadas e serão concluídas o mais breve possível. Acrescenta que o ano letivo iniciou em 6 de fevereiro e que o calendário escolar está sendo seguido. Sobre a preparação feita para atender a demanda, a Secretaria alega que é necessário, primeiro, analisar o número de matriculados para, posteriormente, fazer as contratações dentro do estabelecido. Nós já estamos em março, já tem, hoje é dia 6, fez um mês já que iniciou, não tem professor, não tem corpo docente certo para trabalhar dentro de uma escola. Aí eu pergunto, esse planejamento não teria que ter sido feito em janeiro? Alguns pais foram pessoalmente na Secretaria de Educação em busca de respostas. Ele disse que também tem professores que são concursados e estão de atestado ou de licença. Só que aí a questão, se estão de atestado ou de licença, por que eles não viram outras pessoas para colocar no lugar enquanto esse pessoal está de atestado ou de licença? Está uma pouca vergonha, porque as crianças estão sendo 10 e meia, entendeu? Todo santo dia, não deram o que tinham de escolar até agora. O uniforme das crianças a gente não vê. O uniforme a gente tem que comprar. E se quiser entrar, uniformizado.